E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer mais um unboxing aqui pro canal e dessa vez é uma edição especial do Blu-ray de Halloween Kills. O terror continua. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, tá pessoal? Até não se inscrever aqui embaixo no canal, tá? Então, roda a vinheta! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como eu já falei então no vídeo de hoje, eu vim trazer uma edição aí especial, né? Com luva do Blu-ray de Halloween Kills, o terror continua. Que foi o segundo filme da trilogia do novo Halloween. E pra quem não viu, eu tenho aqui no canal também um vídeo da primeira edição que foi lançada também com essa luva maravilhosa. E agora a gente tem o segundo filme e eu mal posso esperar pro terceiro, que é Halloween Ends. Mas agora chega de papo e vamos logo tirar da caixa. Vou pegar aqui minha tesourinha pra gente abrir. Sério, gente, eu tô muito animado pra essa edição e eu mal posso esperar pra chegar o Halloween Ends aí no cinema e também lançar em mídia física. Vamos abrir aqui pra tirar o Blu-ray. Vamos tirar aqui e deixar a caixinha de lado. E olha só que edição mais linda essa capa aqui com o Michael Myers. Eu já tô apaixonado. E já vamos logo tirar do plástico pra gente ver os detalhes assim da arte, né? Vamos tirar aqui. Essa capa aqui eu acho ela muito mais bonita do que a do primeiro filme, tá? E ela tem aí um diferencial, né gente? Não sei se vai dar pra perceber aqui na tela, mas ela tem esses detalhes aqui, ó, meio que em relevo. Não sei o que você vai dar pra ver. Mas é muito bonita. Olha aqui na luz pra vocês verem como ela é toda trabalhada no detalhe. Aqui então a gente tem o logo Halloween Kills, o terror continua. Aqui o símbolo do Blu-ray. E essa capa aqui em vermelho que eu achei simplesmente fantástica. Eu acho que tem tudo a ver aí com o filme, né? Seria melhor se ela fosse laranja, mas vermelho também tá muito bonita. Então aqui só pra vocês apreciarem um pouco a capa, ó, bem bonitinha. A lombada a gente tem em preto, ó, Halloween Kills, o terror continua. Temos aqui o logo da Universal e do Blu-ray também. Partindo aqui pra capa de trás, a gente não tem nenhuma informação, tá? Só tem essa imagem do Michael Myers também aqui em relevo, parado no meio da rua, que é uma cena clássica aí da franquia. E eu já falei que eu gosto bastante quando as luvas elas não veem nenhuma informação na frente nem atrás, porque é uma luva, né, gente? Ela já é um plus a mais aí pra edição do Blu-ray. Então não precisa vir nenhuma informação aqui. Eu achei bem bonito esses detalhes aqui em vermelho. Tudo onde é vermelho tem esse meio que relevo, tá? Então ele é bem bonito. Vamos tirar então aqui da capa pra gente ver como é que é. E dentro da luva a gente tem sim umas artes. Não sei se vai dar pra ver, tá? Mas temos uma foto do Michael Myers. E a luva ela é bem resistente, então aí já é um ponto a mais. Vocês sabem que eu gosto quando a luva ela vem fortinha assim. E aqui então nós temos o Blu-ray, tá? Ele vem com uma capa diferente. Eu já fiz um outro vídeo mostrando mais detalhes dele, então vamos tirar ele do plástico. Já tirei então o Blu-ray do plástico, tá, gente? Temos aqui então versão estendida, Halloween Kills, o terror continua. Essa máscara aqui muito bonita do Michael Myers, que eu gosto bastante dos detalhes, né? Que ela é toda queimadinha porque ele ficou no meio do fogo. E aqui nós temos o final alternativo, então vem com um final diferente. Que eu confesso que eu já assisti e eu gosto bastante desse final. Não sei por que que eles não botaram no filme. Mas tudo bem, né, gente? Fazer o quê? Eu detestei o final desse filme. Aqui então nós temos o logo do Blu-ray, tá? E aqui a gente tem também, inclui a versão de cinema. Então vem aí as duas versões. A lombada a gente tem em preto novamente, como eu já tinha mostrado. E aqui atrás a gente vê então um breve resumo do filme. Inclui duas versões do filme. A versão do cinema e a versão estendida com o final alternativo, que é a mesma coisa que eu já tinha ali na capa. Aqui então nós temos o Michael Myers saindo naquela cena épica do fogo. Uma foto da Karen, da Lori e da Alison. E nós temos aqui vários extras, tá, gente? Ó, vários bônus especiais, como vocês podem ver. Vêm cenas excluídas, estendidas, comentários com o diretor. E também vários bastidores. Que vocês sabem que eu sou o louco dos bastidores, né? Eu adoro quando vêem isso nos Blu-rays. A primeira coisa que eu olho é nem assistir o filme, é já ver os bastidores. E aqui nós temos também o áudio em português, espanhol e inglês. E as agendas também em português, espanhol e inglês. A classificação do filme é pra 16 anos, então só pra maiores de 16. E vamos conferir como que ele é por dentro. Temos aí então o disco numa arte preta. Bem bonitinho, ó, gente. Eu só acho que esse disco aqui, ele meio que distou dessa edição. Eu acho que ele deveria ser em laranja, que ficaria muito mais bonito. Não sei se vocês concordam aí comigo, mas a gente tem aqui o Michael Myers, os logos. E aqui o logo do Blu-ray. Não veio o nome do filme, tá? E também não precisa, porque já tá na capa, né? E a gente tem essa arte interna do Michael Myers parado na janela na cena final do filme. Ele é um Blu-ray bem simples, então agora vamos conferir o menu. Bom, gente, então já começa aqui pelo diferencial, que ele pergunta qual idioma que a gente quer selecionar. O que é uma coisa que normalmente não vem nos Blu-rays, né, gente? Então vamos escolher aqui o português. E aí então temos esse menu, que ele é bem bonito, com essa imagem atrás do Michael Myers. E ali do lado as ceninhas dos bônus. Temos aqui então o iniciar o filme, né? A seleção de cenas, o áudio e aqui os bônus. Vamos dar uma olhada nos bônus. Temos então erros de gravações, cenas estendidas e excluídas, as feridas abertas de Redonfield, a equipe matadora, valores da família Throde, transformações, o poder do medo, contagem de mortes e aqui o comentário com o diretor. Vamos dar uma olhada aqui na seleção do áudio. Temos então o inglês e português e o espanhol também. As legendas a gente tem inglês, espanhol, português e mais várias outras, tá? E vamos dar uma olhada aqui então na seleção de cenas. A gente tem um total 20 cenas, tá? São bastante até. E agora eu vou escolher uma pra gente ver como é que tá a qualidade da imagem. Eu vou escolher essa aqui que eu gosto bastante. A qualidade desse filme aqui é fenomenal, tá? É um HD muito bonito e eu curto bastante a dublagem. Eu acho que combina bem com os personagens. Eu prefiro assistir ele dublado, tá gente? Olha só essa qualidade da imagem, que linda. E por fim, vamos dar uma olhada aqui na qualidade dos restos. Eu vou botar aqui nos erros de gravações. Eu adoro ver esse tipo de Gabriel, né? Que são eles errando as falas e rindo. Eu acho muito engraçado. E sem contar que atualmente esses erros de gravações estão vindo com uma qualidade excelente como se fosse do filme mesmo. Porque no DVD elas vinham péssima qualidade, né gente? Bom galera, então no mais esse aí foi o menu de Halloween Kills, tá? Então agora vamos voltar pro vídeo do unboxing. Bom galera, então menu conferido, tá? Esse vídeo vai chegando ao fim. Eu só fiz ele pra mostrar os detalhes dessa edição maravilhosa com luva que foi lançada. E que luva, né gente? Essa luva aqui maravilhosa que eu tô simplesmente apaixonado. Ela vai ficar linda ali na coleção. E no mais o vídeo foi esse, tá? Espero realmente que vocês tenham gostado. Então se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like, tá pessoal? E também de inscrever aqui embaixo no canal, tá? Eu vou ficando por aqui. Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ah galera, e antes de terminar o vídeo, eu esqueci de mostrar pra vocês o meu balde que eu ganhei quando eu fui assistir Halloween Kills no cinema. E ele é bem bonito, ó. Aqui a gente vê a abóbora feliz e aqui do outro lado a gente tem a abóbora braba, né? Eu achei ele muito bonito e ele é de plástico. Então quer dizer que pode lavar que ele fica novinho. E ele tem um plus que é quando a gente apaga a luz e ele é a flosforescente. E olha só, ele brilha no escuro como vocês podem ver, tá? Ele é bem legal. Bom gente, no mais é isso então o vídeo de hoje. Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!